Eu não sei, eu não me engano E sei que a noite com a manhã, ninguém te dá E me salva, eu sou de cintura Já não sei o que eu sou de cintura E quantos meses me acertar E me esqueci, eu sou de cintura E como gritar em mim? Eu sou de cintura, eu sou de cintura E eu sou de cintura, eu sou de cintura E me deixei da nós, e eu sou de cintura E eu desde cintura E me deixei da noite com a manhã E eu sei que a noite com eu que bebe E bendita foi de cintura Eu sou de cintura, eu dou um pra poder E me deixei da noite com a manhã, alguém sei o que é E me esqueci, eu sou de cintura E me esqueci o que euanız que aplaude e desuelve E me deixei da noite com a manhã, não sei o que é E eu não sei o que eu não sei o que é E eu sou de cintura E se faze o que eu... Eu estou filtra, você confreita E eu acho que é que eu sei... E já não vou saber se o tempo sol da vida Que delas mãos crescidas Só não liga hot A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 A TV Não se vai, 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 não se vai E o disco que eu me vou aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, dois, três... Vamos lá, está. Tinha que irá bailar, não? Uh, como está? Hace rato perguntou se havia uma chica separada. Alguma separada? Vamos a bailar, vamos a pegar o todo. Uma puc-a, não é isso, não? Não está. Há alguns separados. Vamos, vamos lá! A ver, vamos lá! Em dá para olam! Vamos lá, não vamos lá. É de uma separada, meu time. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vemos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos ali! Demória a Víardos! Vamos lá! Vamos às vezeshetemos performance! Abandon 12 horas do rel avocado Quando eu encontrei, quando eu encontrei... Quando EUyeong entendemos que isso e Amy disse Vamos ao Rádio do Superê! Música 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 O que é para os apagos? O que é a paz? O que é a ilusão? Se que queres morar Se que queres morar O que é nada a poder Só que a gente quer sofrer O que é a aleluia A pensar que o que é O que é O que é a placa O que é que é o que é O que é que vai lá O que é que vai lá O que é que é o que é o que é O que é que é o que é o que é O que é que é o que é O que é que é o 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 que é Obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Aplausos para agora que temos com vocês. O que pedimos? Para agora. Pedimos uma mais. Como nada ganas. E não podemos ganhar. Como nada ganas. E não podemos ganhar. Como nada ganas. E aí estamos. Sim, graças a toda a banda. Impresionante o êxito. Guarda, pode ser uma mais? Uma mais, uma mais. Real para orar com essas. Palmas, 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 palmas. Vamos! Raspbnonia. 標準os com louças e viagem também. Raspbnasia! Surpre GOD! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL